Vamos lá galera, vamos filmar os bichão aí, um mais bonito que o outro, hein, só caminhão chique, hein, olha isso aqui, top Veja, já tô cansado de falar, viu, fiz muito vídeo, filmando aí, vocês vão vendo aí, olha as 580 aí, show de bola, hein, olha só, vai ter show, super chique É tudo de berna Não vi nem a metade, né, muito caminhão As montanhas lá em cima Vou botar 730 aqui, ó Show de bola, hein Essa é bonita, hein Ela desenhou uma índia ali, ó Super top Maravilha Rio de Janeiro, Brasil Isso é bom brasileiro Legal, né Mano gaffe Mercedão Sol de bola Olha ali um Um Mark Antigo Isso aqui são os americanos Burdoguinho Burdoguinho aí Muito bonito, hein Chique, bacana Esse de Friburgo Pequenior Os americanos Os americanos Mais um senhor Peraí que bonito Peraí que bonito Peter Bitt Show de bola, hein Olha o outro que é em New York É bonito, hein Olha só Show de bola Tem mais aqui, ó Show de bola Olha o outro que é em New York Olha o detalhe das capas de calota Outro Peter Bitt Show de bola, hein Olha o outro que é em New York Mais um scan aqui, ó Muito bonito também Pintura dele O cara provavelmente colocou A mulher dele E o filho Show de bola, hein Manifíço Olha o outro Pra ver Tanto caminhão Muito Caminhão Muito Caminhão New York aqui é chique demais, hein? Vamos ver, aqui temos mais dois, três de setecentos e trinta. Super, muito bonito. Tudo setecentos e trinta. Nossa, aqui um oitocentos e oitenta. Será que é isso mesmo, gente? Ou o cara tava zoando ali? Sabia que tinha isso não, viu? Mas eu acho que não é não, acho que o cara tá zoando. Oitocentos e oitenta, não sabia que existia não. Acho que o cara te colocou ali pra zoar, viu? Mas é máquina, hein? Muito máquina. Olha aqui atrás, né? Proteção disso. Aí é bacana, hein, gente? Olha, tá, ó. Até atrás ali o cara personalizou tudo. Esse é o... Esse é o top da Scania. Olha que bacana. Muito caminhão, hein? Olha só. Tá lá. Beleza, galera? Curte o vídeo aí, dá um likezinho se você gostar. Porque eu me esforcei pra vir aqui pra fazer vídeo pra vocês, hein? Muito chique, né? Valeu, galera. Até depois. Quem gosta de caminhão, curte aí.